Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao meu ou ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando o passo a passo de como fazer uma lembrancinha de aniversário, ou de chá de bebê, do tema chuva de bênção, chuva de amor. Então você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, que é amiga, que é amiga, deixe seu like antes de terminar o vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo e sem mais de novo, mas bora passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Gente, nesse trabalhinho eu vou estar utilizando, reciclando um CD. Eu vou encapar aqui, eu já cortei a medida aqui, só vou passar aqui a cola, a minha amiga cola instantânea, vou estar utilizando ela também. Vou passar a cola aqui em toda a lateral do nosso CD. Mais um trabalhinho, reciclando o CD. Tem uma playlist aqui no canal com várias ideias, reciclando o CD. Não só CD, como outros materiais também. Tudo do lixo ao luxo. Vou estar tirando aqui o excesso. Ah, gente, eu também vou estar disponibilizando para vocês um molde do trabalhinho de hoje aqui na descrição do vídeo. Tanto o molde, quanto o link do meu Instagram, para quem já está me seguindo lá, acompanhando tudo de perto dos meus trabalhinhos. e o meu grupo de artesanato do WhatsApp e do Facebook. Vou estar passando aqui a cola aqui também, que eu vou linkar para a parte de baixo. Gente, a cor fica a critério de vocês, tá? Tirar aqui o excesso. Nossa, o CD já está encapado, né? Todo encapadinho. Agora eu vou estar fazendo aqui a parte de cima. Eu também vou estar utilizando aqui um palitinho de churrasco. Eu já pintei. Para pintar esse palitinho aqui, eu utilizei a tinta TVA, né? De artesanato, apropriada. Eu já pintei ele, né? E a nuvenzinha, eu cortei duas, né? Eu vou estar colando uma na outra. Eu vou vir aqui com a caneta permanente. Vou fazer os olhinhos da nossa nuvenzinha. Vou reforçar aqui, né? O risco da caneta permanente. Vai ficar assim. Vou utilizar também, meu amigo de todos os trabalhos, batom, para fazer a bochechinha. Aqui você pode estar utilizando também o giz pastel. Você passa um pouquinho e vem esfumando. Vai ficar assim, ó. Essa pequenininha aqui eu já deixei adiantada, né? Vou estar colando aqui também a chupeta, né? Eu peguei de molde e vou estar colando aqui. Quando eu quiser meires que euочно melevo, Você se meleva, tá? Eu sei lá. 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 Tá, tá. Eu sei lá. 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 Agora eu coloquei também uma meia pédula aqui, agora eu vou vim com a parte de trás. Para fazer as chuvinhas de coraçãozinho, eu estou utilizando esse... Eu estou utilizando aquele que estica, que faz pulseira, mas vocês podem estar utilizando o que tiver na casa de vocês. Vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Eu utilizei esse curador aqui, de coraçãozinho, para adiantar o trabalho. Eu já tenho aqui pronto, já cortadinho. É só vir pegando as cores, pego o nylon, estica, coloco o coraçãozinho embaixo. Coloco o coraçãozinho aqui embaixo, vem com a cola, procura deixar no centro, no meio direitinho. Vem com a cola e depois vem com o outro coraçãozinho em cima. Mesmo procedimento, eu vou fazer aqui das mesmas pontes entre os outros. e depois eu vou fazer. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos fazer aqui na frente. Vamos fazer o mesmo procedimento. O bom que dá pra estar reaproveitando, né, as sobras de EVA É o meio também de você não estar jogando fora Né, aqui ó, eu fiz vários corações E esse potinho aqui, ó Também tem vídeo no canal, de como eu fiz ele, utilizando garrafa pet Eu aproveitei e coloquei todos os meus coraçãozinhos aqui dentro E tá pronto, gente Vou plantar aqui a nossa chuva, né Ó, de hambúrguer Já deixei aqui os meus adiantados, né Agora eu vou vim pra nuvenzinha, a parte de trás, né Que essa daqui vai ficar na frente A parte de trás, vou passar um pouquinho de pó aqui Vou vim colando todas essas tirinhas aqui Por isso que eu deixei um espacinho aqui em cima E aí E aí E aí E aí No meio, eu vou estar passando aqui a cola E colando e colando um palitinho Centralizando aqui já um palitinho E aí 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 Agora eu vou vim com a parte da frente, né Vou colocar essa cola aqui em toda a nossa nuvem E vou vim colando E aí 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 Agora eu vou vim fazendo um arco-íris Eu cortei, né Eu cortei, né Deixa eu Vou dividir aqui 27,5 Essas tirinhas aqui Elas têm de comprimento 27,5 E de largura Elas têm 2 centímetros, né Eu fiz o quê? Eu enrolei um pouquinho numa ponta E enrolei um pouquinho na outra Né Aí vai ficar assim, ó Essa parte com os dois enroladinhos pra baixo E essa outra parte com os dois enroladinhos pra cima Isso é pra fazer a parte de baixo do girassol Girassol Arco-íris Girassol por pouco E aí o que que acontece? A gente vai colar ele assim, ó Vai ser a base do nosso arco-íris Não sei de onde que eu tirei o girassol, mas tudo bem Né Vai ficar assim A gente vai passar um pouquinho de cola aqui E um pouquinho de cola aqui E essa daqui vai ser a parte de baixo Né Do nosso arco-íris Vim passando aqui a cola Não precisa passar muito Fiz o mesmo procedimento nas outras Aqui eu vou mostrar pra vocês É só passar um pouquinho de cola Na beiradinha E você vem Enrolando Passa um pouquinho de cola aqui A base secar tá pronto Agora eu vou vim com a branca Né Vou passar a cola aqui Vou vim com a roxinha Vou vim com a roxinha E aqui está pronto o nosso arco-íris. Passa um pouquinho de cola aqui? Sim. Tem que falar tudo. A parte do arco-íris já está pronta. Mas eu preciso de um pedaço de vila branca. Podemos dizer que a parte de baixo é só um pedacinho. Pode ser só um pedacinho. Agora eu vou cortar uma tira aqui. De vila branca, né? Só para dar mais firmeza o nosso palitinho. Para não ceder. Ó, essa tirinha aqui, ela tem de largura 3. E de comprimento 16. Então, vocês vão chegar a colar ela toda, né? Vou passar a cola aqui, ó. Na parte de baixo do nosso palitinho, né? E vou vir colando. Ó, que dar mais certo. Então, aärtigou a folha, né? Não é bastante fácil. Tchau, oxigênio. O canto agora eu vou agora. Isso aqui é só para dar mais firmeza no palitinho colado no CD. Agora vamos começar com a montagem, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer com o ar com eles. Vou passar a cola aqui, ó. O ar com ele vai ficar sustentão, né? Deixa eu ver como é que eu vou fazer com o ar com ele. Eu vou deixar a cola aqui. Eu vou deixar a cola aqui. Eu vou deixar a cola aqui. E aí eu vou deixar o ar com o ar com a jantar. A nuvenzinha que eu já deixei toda está colando aqui em baixo. Vou passar a cola aqui e vou estar colando aqui também a nossa nuvenzinha. Vou passar a cola aqui e vou estar centralizando ela aqui no meio. Aqui você pode estar dando de lembrancinha tanto para um chá de bebê, quanto para uma lembrancinha de aniversário, para ter uma chuva de benção, chuva de amor, como as pessoas falam. E ficou pronto o nosso trabalhinho. O coraçãozinho tanto de um lado quanto do outro, por isso que eu colei o coraçãozinho, o acabamento fica melhor. Espero que gostem da ideia e o melhor de tudo reciclando o CD. Espero que gostem da ideia. Quem gostar não esqueça de deixar seu like que isso faz com que o YouTube esteja sempre divulgando o meu vídeo. Esteja sempre chegando em nobres e outras e outras pessoas. se inscrever no canal, que isso é muito importante. Isso me ajuda muito também. Ativar o sininho e deixe nos comentários o que você achou dessa ideia. Compartilhe com os amigos essa ideia e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!